Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um React. Mas primeiramente eu gostaria de já te pedir o seu like, que é muito importante, e se inscreva no canal para ajudar a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Se você puder também, siga lá no Instagram, que é muito importante, outra rede social, tá? E todas as outras que estão aí na descrição do vídeo, Facebook, Twitter, tudo que tá aí na descrição do vídeo, tá? E também tá tudo no topo do canal. Se você gosta de games, eu estou voltando aos poucos com o meu canal de games lá na roxinha, na outra plataforma. Então cola lá, que vai ter bastante gameplay e lives lá para você trocar ideia comigo, beleza? E também gostaria de pedir, se você puder ser um apoiador aqui do canal, apoie o canal. As informações para você apoiar o canal estão na descrição do vídeo, beleza? Então já cola lá para apoiar o canal, que vai ser muito importante também. Tem um financiamento coletivo rolando, o link tá na descrição também, tá? Vamos fazer um react aqui de uma banda coreana, um react inusitado aqui, tá? É da banda 2Z, né? O 2Z, que fez um cover de uma cantora brasileira de rock aqui, que seu álbum está fazendo 20 anos de aniversário esse ano, né? E eles fizeram esse cover e eu achei muito inusitado, porque é uma cantora brasileira famosa aqui no Brasil, mas eu não sabia que tinha uma relevância internacional, que é a pitch, tá? E aí eles fizeram, né, cantando em português a versão de Admirável Chip Novo, beleza? Então a gente vai ver esse vídeo agora. Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react. Tchau, 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 tchau. Eu nem sabia que eu tinha percebido, eu sempre achei que era vivo, Para pra por ser tôm um lugar de articulação, até achar que aqui bati o coração. Negaê é o kénico, é tudo programado, e eu achando quem tinha me liberado. Mas lá vem eles, notamente em céu, que bom fazer Reinstalhar o sistema Vixe, fale, contem, beba Minha parte, não se esqueça Onde seja, ouça, diga Venha, mãe, gaste, viva Vixe, fale, contem, beba Minha parte, não se esqueça Onde seja, ouça, diga Não se esqueça, não se esqueça Para mim no sistema, alguém me desconfigurou Onde estou, meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha vex devido Eu sempre achei que era vivo Para você, fui num lugar de articulação Até achava que aqui bate o coração Naga é o quênico É tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles, notamente em céu, que bom fazer Reinstalhar o sistema Vixe, fale, contem, beba Minha parte, não se esqueça Onde seja, ouça, diga Venha, mãe, gaste, viva Vixe, fale, contem, beba Minha parte, não se esqueça Onde seja, ouça, diga Nosso, 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 nosso Mas lá vem eles, notamente em céu, que bom fazer Reinstalhar o sistema É isso aí, galerinha Essa homenagem aí da banda Tchulzine Cara, é interessante Inusitado Eu achei um pouco É até engraçado O fato de ver isso acontecer Porque, cara, eu realmente não esperava que isso aconteceria E... Cara, na Coreia, mano Que bagulho louco, né Pete é uma cantora que eu escutava Quando eu era adolescente E esse disco é muito bom, inclusive, né Hoje em dia eu não gosto muito Assim, mais É... Do que foi lançado, né Após aquela época ali Anos 2000 pra frente, né Depois da década de 2000 Ela mudou muito o seu estilo Mas quando era rock and roll mesmo Era interessante Era legal pro caramba É... Inclusive, eu tava conversando com a minha esposa agora É... Agorinha mesmo Antes de eu começar esse react Que ela vai fazer um show aqui Numa cidade vizinha minha E a gente tá combinando de ir lá, né Porque a minha esposa gosta bastante É... É engraçado isso, né, cara Eu achei muito, muito legal Sim, eles fizeram alguns arranjos ali Na música original não tem teclado e tal Fizeram com a cara deles Ficou bem legal Mas o que eu achei engraçado, assim Inusitado Foi o português, né O sotaque De ele cantando em português Foi bem... Bem legal Bem interessante de ver E é isso, galera Se você curtiu também Deixa o like aí Que é muito importante Se inscreva no canal Pra gente bater a meta dos 10 mil inscritos Até o final do ano E... Deixe seu comentário Que é muito importante Suas indicações também Beleza? E é isso, galera Muito obrigado Um abraço E até o próximo react E é isso, galera